Ele se mexeu, mas ele deitou aqui de novo. Deita, Reminho, deita. Pronto, ele deitou, chat. Nossa, ele deitou na pior posição possível. Há uns símbolos que parecem indicar direções. Baixo, baixo, cima, cima. Tá, tá, tá. Ele deita muito torto, velho, às vezes. É, Reminho. Você aprendeu a melodia do espírito da terra. Uh, dança, gatinho, dança. Mais B.A. plus 34, piccola, B.A. plus 10. Vamos Zora, mano. Oh, herói eleito pela espada mestre. Meu nome é Lartes. Sou a sacerdotisa da raça Zora. E orei desde os tempos imemoriais neste templo da terra para outorgar a espada mestre do seu poder. Hum. Infelizmente, sua espada mestre perdeu seu poder por obra de Ganondorf. Depois de ser derrotado pelo herói do tempo, Ganondorf conseguiu romper o selo que os deuses impuseram e voltou para Hyrule Furioso. Atacou este templo e tirou minha vida para anular o poder que minhas orações reotorgavam à espada. Para que a arma recupere o brilho de repelir o mal, é necessário que alguém me substitua e continue orando aos deuses neste templo. Alguém que leve sangue de sacerdotisa nas veias e possua este instrumento sagrado. Oh! Cara, eu não lembro não que ninguém tem isso daí não, mano. O tempo passa, as gerações se renovam, mas o dever que o sangue transmite não deve ser esquecido. A melodia que interpretamos recordará nessa pessoa a nossa música ancestral e conduzirá a seu despertar como sacerdote. Esta porta só abrirá quando escolher tocar aqui a melodia. Que os deuses te protejam. Chat, eu ouvi alguém tocando lá na ilha, vocês lembram? Só que o corote eu não lembro não, mano. Infelizmente. O corote eu não sei onde ele vai estar não, mano. Vou meter aqui a... Calma, o que eu ia meter? Reminho, está muito ruim, viu? Você deitado assim, eu estou torto, você está torto. Está todo mundo torto nisso daqui, mano. Eu acho que era na Ilha do Dragão, chat. Pergunta para o Deku. Já perguntei. Vocês estão vendo a cabecinha do Reminho? Não. Está aqui. Olha, eu acho que era aqui, mano. Olha lá. Cara, eu estou ouvindo, mas não dá para identificar do local, né? O que é esse tiozão aí? Você não é desta ilha, não é? Mão de caralho! É mais em cima, mano. É lá em cima, mano. Muito em cima. Vai na pedra do início. Demora, mas daí tem bom. Depois eu vou, mano. Eu já fui lá, não tinha bagulho. Fiquei com preguiça agora. Um dia eu vou, um dia eu vou. Amanhã. Armando Claymore Braplus 8. Ontem te vi no Shops. Cheguei para tirar foto e você disse que custava 150 bits. Decepcionado. Cara, ainda fiz promoção, mano. Na moral. Eu cobro normalmente 300 bits. Quem perdeu foi você, né, mano? Uma foto com o Detsal pra um bazuca, né, mano? Na moral. Né? Link, fico feliz que esteja bem. Como ele tinha me falado as suas aventuras, mas, de qualquer forma, é uma sorte e um alívio vê-lo em pessoa. Como ele se tornou um homem, não é verdade? É. Ultimamente você tá fazendo tudo sozinho, embora não ache ruim. E passo o dia falando de você. Fico feliz em ver como ele crescendo, mas ao mesmo tempo fico um pouco melancólico. É isso que as mães sentem quando os filhos crescem? Tô falando besteiras demais. Eu também tenho que praticar muito pra ser útil à comunidade. Tocar um instrumento faz parte dos deveres de um jovem... Não, de um pajém, sabia? Ó, toca essa daqui, então. Ai, uma varinha. Link, me dirija? Não sei se tocarei bem. Querido, eu não lembro, mano. Onde é que vai ter uma... Não vamos mais tocar, que pena. Chate, alguém tem aí a... As partituras, mano? Porque eu não lembro, não, mano. Né? Fala pra você. Eu tinha que lembrar. No menu? Eu! 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 Apertou o botão errado, mano. É... Essa aqui, ó. Baixo, baixo. Baixo, baixo, nada. Direita, esquerda, nada. Baixo, baixo, nada. Baixo, baixo, nada. Aê, caralho. Eu não lembrava. Melodia do espírito da terra. Eu não lembrava se era direita, esquerda, esquerda, direita, mano. Que música misteriosa. É como se a conhecesse. Faz-me recordar coisas do passado. A menina vai morfar, mano. Paga a pressão. Pelo menos esperar, vai estar tocando em linha. Isso aí, Hugo. É a tua antepassada aí, mano. Tua mãe, sei lá, velho. Você viu? Foi assim que o gostosinho surgiu, mano. Tua mãe, sei lá, velho. Que louco que o Zora, que era peixe, virou uma ave. É, irmão, isso daí é uma evolução, igual os dinossauros, mano. Era passarinho e virou lagarto, tá ligado? E depois virou pó, coitados, né? Infelizmente, mas... É uma evolução, mano. Aí, minha espada já ficou 7% mais forte, mano. Era o contrário? Eles eram lagarto e virou ave? Não era nascido pra saber, mano. Caralho, bateu. A sacerdotisa... Sacerdotisa me falou. Me falou docemente. Disse o que devo fazer de agora em diante. Entendi. Agora sei que posso ajudar o mundo. Minha professora já sabia. Oh, ela chorou. Pink, me leve ao Templo da Terra. Devolveremos o quanto antes a Espada Mestre o poder de repelir o mal. Vamos agora, não há tempo pra despedidas. Se levantou, Réminho? Melhor assim, quero continuar sendo simplesmente Madly. Réminho, não é pra subir aí na minha mesa, seu louco. Caralho, vai meter uma carona mesmo? Dá pra eu meter um TP com a mina? Porra, se pá dá, né, mano? Ela vai curtir esse pá, mano. Pelo pai aqui, querido, ó. Réminho, você vai precisar do meu mouse. Réminho, sai daí. Réminho... Vai beber café, ô? Louco. Deita aí. Deita aí, Réminho. Deita aí. Réminho, calma aí que eu... Réminho tá com o Devil no corpo, mano. Meter aqui pro leste, né? Porra, o vento já tá pro leste, então não precisa meter, não, mano. Mas eu botei errado. Abre a minha vela. Calma, é pro leste que eu tenho que ir? Réminho! Ai! Ai, não, seu louco! É, é ali, é ali. O Réminho tá imparável hoje, mano. Os gatos tão... Ai. Os gatos estão extremamente churuzbango, churuzbango. O Flynn só fica dormindo, na verdade. Né, Flynn? Né, Flynn? Tá dormindo na caixinha dele. Tô com preguiça de mostrar pra vocês que ele é muito pesado. Não, o Réminho fica entrando e saindo. Daí ele deita na caixa, daí ele levanta. Vai fazer o templo hoje? Cara, acho que vou, né? 9 e 20. Eu devo fazer em quê? 20 minutos o templo? 20 minutinhos, né, mano? Ou não? Medli, escute com atenção. O templo onde você está indo é um lugar atroz. Nele habitam os monstros que tiraram a vida da sacerdotisa que foi sua predecessora. Por isso quero que cumpra algumas regras. Quando o Link aperte R pra te chamar, vá com cuidado e atenção. Quando o Link aperta A, deixe que eleve e te leve. Você, Link. Quando o Medli não possa atravessar alguma parte do templo por si só, tente fazer soar com a varinha aquela melodia que aprendeu na Torre dos Deuses. Entendeu? Link, proteja a Medli. Você, Medli. Ajuda a Link. Devem unir suas forças pra conseguir que a espada mestra recupere o brilho de repelir o mal. Entendi, mano. Demora muito já desse templo, mano? Não posso demorar muito não, mano. Porque hoje eu tenho coisa no Final Fantasy que eu também não quero demorar. Se der, hoje eu assisto The Boys, mano. Hoje eu assisto The Boys, mano. Lembrei, lembrei, lembrei. Pelo amor, assiste logo. Não deu, Anderson. Eu tava ocupado, mano. Pra porra nenhuma. Tão com preguiça mesmo, não vou mentir, mano. Vou assistir, vou assistir, mano. Ah lá, abrimo. Ocuparam jogando Rocket? Não, me aposentei do Rocket já, mano. Já vi que não é pra mim. Joguei bastante. Templo da Terra, mano. Tiago Onis é pra os E6. Zexed é pra os E10. E Miss Marvel também não assisti. Fiquei com preguiça. Vou assistir, vou assistir. Cara, você não falou... O cara falou, tome cuidado. Você se joga na porra do buraco. Primeira coisa que você faz, mano. Nem ele acredita nisso? Não, eu acredito sim, mano. Eu vou parar de jogar Rocket. Vou jogar só Civilization fora de live. Que coisa de barulho é isso, mano? Vai, querida. Faz uma ponte aqui pra mim, mano. De alguma forma. Deixa eu pegar no colo aqui e te arremessar lá, ó. Caralho, não é que deu certo? Eu esqueci que ela voava, mano. Esqueci que ela era um passarinho, mano. Pô, mas ela é incompetente às vezes, né? Querida, você pode... Jabu, Jabu, Belly 2.0. Mano, igualzinha, né, mano? Você levando a princesa lá, velho. Insuporto... Cara, eu não vou correr risco, não. Eu vou te levar no colo nessa porra. Não sei quão incompetente você é, mano. Vem aqui. Vale com o bicho ali, ó. Fudeu, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Meu Deus, tacaram fogo na menina, mano. Água do bosque se tornou-se água comum. Olha o tempo que demora, chat, pra água do bosque virar água. Fudeu, tô brincando, tô brincando. Ai, uuuh. Nice. Quebrar esse daqui. Voltou, Remy. Eu falo que ele não sabe o que quer. Deixei a porta aberta pra ele... Tá, o que eu faço agora, mano? Agora os dois... A caixa tá os doido. Como pode assistir um jogo tão ruim quanto o Zelda? Cara, bait fraquíssimo, viu, mano? Não vou mentir pra você aí. Era uma nota 4 pela tentativa. Porque, pô, foi meio que do nada assim. Link, não tenho muita confiança, mas tratarei de voar o melhor que puder hoje. Eu voarei quando você disser. Basta apertar repetidamente A pra manter-se no ar. Dirija-me com a varinha. Ô, louco. O quê? O quê? Caraca, você não falou que ia voar o quanto quiser? Cacete. Acho que eu tenho que usar melodia, chat. Eu tenho que usar melodia, mano. Bom, a melodia de voar era... Ei, ei. O que que foi isso? O que que foi isso, mano? O que que foi isso? O que que foi isso? Voltei, falando com meu pai aqui. Esquerda nada, direita nada. Vocês viram alguma coisa? Eu não vi nada, mano. Eu não vi nada, não vi nada, não vi nada. Tá de brincadeira, né, mano? Porra, piscou um golfinho na tela. É, jogo do mar, né, mano? Aparece mesmo. Apertei um botão errado no controle aqui, que nem eu sabia que acontecia isso, mano. Nossa, a barra bugante. A barra bugante, a barra bugante. Ó, a barra bugante. Tá, eu acho que eu deixo essa querida aqui. E agora eu vou com a minha folha. Link, agora sinto-me mais confiante. Não acho que possa voar em lugares muito altos, mas farei o melhor que puder. Tente me levantar e pular. É? Eu não sei o que eu tenho que fazer, chat. Ela acabou de falar. Ela acabou de falar. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aí, deu bom! Deu bom! Gente, esse templo aqui vai umas horinhas aí, viu? Pelo menos umas duas, mano. Essa daqui é a primeira sala dessa giromba. E já tá assim. Gente, eu não sei o que eu tenho que fazer, mano. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Será que dá pra eu voar daqui pra lá, mano? Controla ela agora? Caralho, você é muito inteligente! Mas por que? O que que muda eu controlar ela agora? Ô, mó trabalho isso, hein? Vamos dois. Ô, vamos dois. Para de morder seu irmão remininho. Você não fez com isso. Você quer matar ele? Você quer matar ele? Você é um assassino! Cara, eu tô controlando. Ah, foi fácil, vai. Foi fácil, foi fácil. Será que foi fácil? Será que foi fácil? Puta que pariu, eu não devia... Como é que eu levo essa porra dessa menina agora, caralho? Nossa. A barra bugada, a barra bugada dá um negócio no cérebro, né? Mas não é nada demais, é só visual. Nada demais, nada demais. Pô, passamos, sobrevivemos à primeira sala, hein? É. Vai lá, querida. Ó, tamo sobrevivendo à segunda. Oxi. 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 Transformei eles em pedra Vocês viram? Calculado? Vocês viram? Calculadaço, mano Eu tenho que fazer ela Chopar o baú também? Não, um pouquinho mais pra baixo, querida Um pouquinho mais pro lado, pra cima, se der Não, um pouquinho mais pra Não, um pouquinho mais pra direita Cara, eu vou ter que controlar ela, chat Porque ela é muito incompetente Ela é muito incompetente, mano Ator da Globo? Entendi, cara Esse templo aqui é preguiça, hein, mano Porque, cara Ficar trocando de persa Né? Rick, Breapolis29 Muito boas mecânicas do jogo Pô do Zelda, né, mano? Mapa, gosto, gosto Queira Breapolis22 Será que ele vai ler esse mês? Claro que vou Esse mês pode Tá, metemos mais um aqui Easy Game Da Brazooka A gente cola pra cá Esqueci a menina, né? Tá que pariu, mano Querido, eu te esqueci, mano Você pode vir aqui, por favor, mano? Obrigado, ouvir, meu querido Esqueci, mano Alan é o Shy Sweat da Twitch Para Não sei o que isso significa, mas Para de voar, louca Caralho Eu arremessei ela sem querer Ainda bem que não morre aqui, mano Eu não sabia Cara, essa menina Tá em SUS Tato, martelo Eu não consigo utilizar Outerfatos aqui Eu tô drogado Cátia, eu vou ter que ficar controlando essa menina Até que horas, mano? Tato, martelo Tato, martelo Tato, martelo Gente, eu não sei, mano Como é que eu marreto aquela situação, mano? Não, fica aí, sua louca Nossa, chat Vai ser umas 4 horas Talvez 55 minutos Pra esse daqui, viu? Falar pra você, viu? Pelo amor de Jesus de Christos Oh my God, viu? Oh! Posso macetar? Posso macetar? Oi! Posso macetar? Oi! Vem, querida Nossa, esse templo aqui vai umas 5 horas e meia, velho Boa, querida, boa O que é o Zé Graça Rindo, esse bicho aí, mano? Nice Agora, a gente sobe aqui, empurra aquilo ali Acho que é o mais longo mesmo É o templo mais longo Tá brincando Não é possível, cara Parece que minha harpa reflete a luz Dirija-me e apontarei minha harpa quando apertará Então, indica Ah, agora que você explica isso Depois que eu já tive que descobrir sozinho Depois de 5 horas que eu fiquei preso Agora que você explica Pô, que bacana, querida Não tinha percebido, né? Agora, chate Que ela veio me explicar, né? Tem mais alguma coisa pra eu sabugar aqui? Acho que não, né? Chave? Nice Aceita uma chavinha Aceita uma chavinha Mas aí eu mato na mão mesmo Pô, tem um buraco Pô, você aperta aqui então Vai, aproveita que você tá easy game aí O Flynn tá raspando minha porta Deita aí, ó Ai, você me fuga Vem, Sr. Flynn Rabo da porta Rabo do teu rabo, mano Cara, como que eu vou fazer Eu entrar aqui sem essa menina, mano? Será que eu preciso dela aqui? E aí, Galagou? Abre o cu que eu já vou o quê? É o Pimpolho que fala isso, né, mano? Você viu? Eu me perdi Ganhei algum artefato, mano? Arteférico? Gente, eu não gostei desse enigma, não Tá muito difícil Bom, peguei a... Ah, agora liberou... Ah, não, já tinha liberado, né? Eu preciso de alguma coisa pra refletir coisa, mano Impressionante isso Não é possível isso, chat? Eu vou coringar nesse templo aqui, viu? Aperta R e chama ela Tem que estar perto pra chamar ela Não adianta estar longe Para de voar, louca A galinha do demônio, mano Nossa, agora vai ser 5 horas Pra eu conseguir matar esses Trusbango aqui Trusbago Vamos nós Acho que ela vai morrer, mano Eu suspeito Chat, eu preciso de luz Pra matar esses bichos Como que eu vou ter luz? Esse puzzle aí vai 5 horas Pra ela não descobrir Não, vai ser isso Vai ser isso Fica tranquilo Fica tranquilo Controlo ela Tá ligado? Vou meter o voo Ó, ó, ó Armei o voo aqui Em alta periculosidade Impulso daqui É Eu Cara, como que eu vou tostar esse bicho, velho? Eu não tenho luz aqui, então eu não tenho muita opção. Aperte o outro errado. Eu já tentei usar gelo, o bicho simplesmente foda-se. Foi só atirar no chão enquanto ele tá aqui. Nada. Vamos marretar a cabeça dele. Gente, eu não tenho mais artefatos pra usar nele não, mano. Será que eu tenho que desmaiar ele antes de bater nele com o gelo? É... Ai, que giromba de jogo do caralho! Cátia, eu não sei o que fazer, mano. Eu vi! Eu vi! Eu vi! Caralho! Eu vi! Na verdade, ele leu... No bielzinho! Tá com inveja? Só porque eu sou mais inteligente que você? Ficou três horas nessa parte? Pois é. Agora você vai falar que eu li isso daqui também, né? Só aqui, ó. 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 Pois é, né? Li, né? Me poupa, né, meu príncipe? Mas como é que abre a porta, mano? Ah, é assim que abre a porta. Teus gatos! Vem, querida. Boa lá, vai. Ô, vocês! Ô, eu vou expulsar os dois dessa palhaçada, hein, caralho. Para, Flink! Para, Remy! Vai, caralho! Vai, 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 vai. Os dois, os dois. Pulsei os dois mesmo. Ficar brigando aqui, mano. Tem que ficar brigando pela caixa, mano. Pra ver quem vai ficar na caixa. Não tem espaço pra brigantes, não, mano. Aqui é só paz e amor, mano. Tá, tá, tá. Já entendi aqui o que eu tenho que falar. Ó, a gente empurra isso daqui pra cá. Falei que não era assim, mano. A gente empurra isso daqui pra cá. Abrimos sol. Tá, daí você vai me perguntar. Senhor Alan, senhor Alan, pra que que você abriu o sol? Eu vou te falar. Eu não faço a menor ideia, mano. Ô, eu queria dar parabéns pra esse tempo. Pro cara que, em vez de ter um botão de você trocar de personagem, faz eu tocar essa porra dessa música do caralho. Vai um pouquinho, força. Ah, será que eu joguei? Será que não tem nem como falar que eu não joguei, né? Será que eu dei aula? Dei aula, dei aula. Tá acabando, será? Templo aqui? Deixa eu olhar no mapa, mano. Ah, vai! Falta só... Tô brincando que tem mais dois andares, mano. Vai ter mais dois andares. Winfero, Brepple, Z6. Muito obrigado. Nossa. Tá rápido, tá bom, tá bom. Boa lá, periquito. Fazer um teste. Se eu botar ela pra me seguir, ela entra na porta também? Não esquece a outra parede que abriu. A outra parede era atalho, não era não? Link, embora perca a medley de vista nesse templo enorme, não deve se preocupar. Mantenha calma e abra o mapa da masmosa. Se tiver a bússola, imediatamente saberá onde está. Vamos ver se ela vem comigo. Cara, eu tenho que andar com essa mina carre... Bom, vale a pena o teste, né? Agora eu sei que não adianta. Eu tenho que andar com ela carregada pra... Quase, querida, quase. Vamos lá testar isso que uma hora ou outra eu ia precisar, né? Ó, tamo quase zerando, ó. Ó, tá acabante, tá acabante, tá acabante. Pasa, querida. Tomara que alguém... Não enxerga o caralho, isso. Cara, eu perdi muita vida. Tem um fantasma agora aqui. Acho que eu tenho que tacar água nesse fantasma, né, mano? Mas da onde que eu vou arranjar água? Ah, ali. Ah, querida. Você sobe nessa porra aí, né? Nossa, chante. Que Rolex, hein, mano? Tá brincando que você não sobe morro. Ela morreu. Calma, chante. Dá um minuto, dá um minuto. Ela tem que voar. Eu esqueci que ela é um periquito, mano. Olha essa porra, esse fantasma agórico. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Ah, tá. Eu achei que esse porra ia ficar vida. Pô, vou ter que jogar com ela de novo, chante. Você acredita, mano? Pô, esse templo aqui eu vou falar pra vocês, viu? Impressionante. É só isso que eu tenho pra falar mesmo. Pronto. Já dá pra entrar, né, no baú. Eu vou quebrar todos, né? Ai, mano, 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 mano. Cavinha, né? Vai, vai, vai. Tá, mano. Que preguiça, hein? Tá, agora. Eu nem vou chamar ela. Deve você me perguntar por quê. Oxi! Por que não dá pra eu abrir? Eu não peguei chave. Ah, eu não peguei chave. Chave, o que eu peguei naquele baú? Eu não preciso atenção. Não era chave? Ah, foi borboleta. Nossa, na minha cabeça era chave. Eu jurava, não sei por qual motivo. Eu não peguei chavei 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 Porra é essa, velho? Eu vou fazer isso, velho? E aí? E aí, vamos lá! Olha a chave, mano, onde tava Nice, nice, nice Nossa, mano Tomou a encoxada da múmia Tá, agora Tchau, estamos no fim do primeiro andar Nossa, eu deixei um barulho lá atrás, hein Tô um pouco me fudendo, mano Já tenho o mapa e já tenho a E o jogo sempre me deixou sem a menina, mano Mais um, mais dois Mais três Mais Vamos lá. E aí Cara, e a mina? Ah, aqui eu só vou pegar um item novo, mano Eu não preciso da mina aqui Eu vou pegar provavelmente um reflector Um escuro reflector, mano Porque eu preciso pra seguir em frente, né? Vou pegar um holofote, chate Fugturking Bréplus 13, muito obrigado Nefros Bréplus 23 Falei, mano, escuro espelhado Tinha que ser Olha, ele já tá na minha bunda Não consigo trocar de escudo Agora eu sempre vou ter esse escudo espelhado? O meia-bomba eu não uso mais? Porra, eu gostava daquele escudo meia-bomba Ele era da minha avó, mano Joguei fora mesmo? Assim do nada Olha a porra, menina, mano Gente, a mina sumiu, mano Ó, tem um caminho secret aqui embaixo, hein? Pô, Link, não é pra você agachar, seu porra louca Vem cá E beija minha boca Você é uma coisa louca Eu quero te agarrar Ah, ela tá ali, chate Ela tá ali Música, chate, música Querida, para de voar, cara Qualquer coisa quer voar, mano Agora nós voltamos lá pro começo do early game Lá no early game A porra vai voar, né? Não, achei que ia, mano Deixa eu ver a situação Ah, tô pouco me fudendo Eu não vou matar essa mãozinha, não, mano Segredo aí? Ah, vou deixar o segredo pra Pra quem quiser descobrir segredos Mano, o Cellbit resolve lá Não tá o segredo na floresta O segredo na ilha Ele que gosta de segredo Eu não gosto do segredo, não, mano Eu gosto Né, deixa pra ele resolver aí, mano O segredo Tô de boa, mano Tô de boa Vem cá Caramba, é tão tanajura do nada Tá, agora Nós chegar aqui com a mina Vai Vai jogar o jogo dele? Não, o jogo é dele, né, mano Não vou sair jogando os bagulho dos outros assim Yes Vai nem pedir emprestado Ah, não Daí se ele me emprestar, né, mano Daí é outra coisa, né, mano Mas não sabe pegar as coisas dos outros assim Tá, deixa eu levar ela comigo Porque, assim, a chance de eu precisar dela É tipo 14,8%, né Ó, chat, terminamos o andar Faltou um barru ali Mas tô pouco... Foda-se Pauzão, muda nada Olha, vamos aprender outra música Foda-se Caralho, essa daqui foi de primas, hein Bom, dá pra eu sair voante com a mina ali Se eu quiser, né Não dá, mano Meter uma voança Tá muito peligro, mano Eu não vou fazer isso, não Vai que eu morro, né Depois eu volto aí Qualquer coisa Nossa senhora Enigma de espelho Cara, eu sou muito inteligente Às vezes Olha isso Qual pessoa no mundo Ia pensar Em jogar um reflexo No espelho Tá ligado Cara, ninguém Provavelmente Vamos pra cá primeiro Porra Porra, acho que não rolava Não, hein Vamos pro outro lado Primeiro Aqui não é jogo, não A não ser que eu saia voante Com ela Nessa mina Adora voar O Edu Não, o Edu não Bate o Edu, mano Caralho, cara Mas tá cheio de Tá cheio de Gororobinha O que eu faço Agora, gente Eu tô preso Ah É só vazar mesmo Peguei uma chave Você viu Ele tá falando Que tem outro barro Oxi Saiu a Gororoba Acho que eu tenho Que matar todos os bichos Bugou o sistema Porque não era assim Ué, cara O que não me mata Me fortalece Só sai correndo Tá acabando Tá acabando Bugou o jogo? Por que, gente? Buguei o jogo Igual aonde? Aí, ó Era só sair com Esse bagulho Não mata, mano Só me impede De usar poderes Tá ligado? Senzão 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 Uuuu Mata do tesouro, mano Cara O foda Ah, mas Mata do tesouro Não dá nada Que presta também, né Se tem importante Você pega jogando Então Naquela parte ali É só eu sair correndo Também, né Na hora que eu paro Pra pensar Dá pra eu subir aqui Se eu quiser Deixa eu ver O que que tem aqui, mano Tem que descobrir, né Bravar Não tem espelho Fudeu Fudeu Nossa Eu tenho que marretar Pelo outro lado Pega ela Pega ela Corre, corre Corre Senão ela morre Vou deixar ela aqui Que eu não preciso dela, mano É só sair correndo Aqui Nessa gororoba Aqui, ó A gente corre aqui Sobe aqui Empurra o espelho Mais pra frente E marreta o chão Pronto 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 Agora temos light Ah, eu não consigo usar minha espada aqui, mano É só com... Pegou minha cabecinha A mina vai voltar lá pro começo Ah não, ela continua ali Ah, já estamos no fim do templo, hein Horroroso esse templo aqui Eu não vou mentir, tá Uma nota 0,4 Esse templo aqui Me lembrou Aquele Eu não lembro de qual Zelda é Do Twilight Princess Que você tinha que ficar carregando uma pedra, mano Cara, aquele templo eu nem lembro direito Eu lembro que tinha coisa também Tinha uns espelhos, talvez, mano Nossa Eu não lembro qual que era, mano Eu lembro que era horroroso também Nossa, tem mais um andar Essa giromba Você tá brincando Eu não lembro direito Mas eu lembro que era horrível Agora eu quero lembrar, mas eu não lembro Não tenho muita certeza Mas se a luz refletida da minha harpa refletisse em seu escuro Poderíamos mudar a direção dela O que acha? Talvez isso nos ajude em algo Já havia pensado nisso Mas de qualquer forma Fala muito, querido, eu acho Será que é uma ideia boa, viu? Agora que eu paro pra pensar O templo do tempo? Cara, eu acho que é o do tempo mesmo É, isso aí mesmo Tinha uns espião Da casa própria Não tinha uns bagulho assim Pô, tô tentando fazer do jeito mais difícil Mas ia ser muito da hora Se eu conseguisse, não ia? Tô com preguiça de ficar tocando a musiquinha Pra controlar ela, chat Come on! Como é que eu mando essa mina parar de andar? Eu preciso que ela fique de costas, mano Vai aproveitar que ela ficou tonta Não, deixa ela tonta Cate, ela não me ajuda, mano Fica de costas, sua louca Aí, fica assim Aí, fica assim Não, assim A gente vai longe dela Pra ela não virar pra mim, tá ligado? Cara, mas não tá dando certo Porque ela tá se mexendo muito Ih, chat Ih, chat Não dá certo no meu plano, não, mano Tá um jeito certo, né, mano? Ó, a mina vai meter pra cá Ó, a mina vai meter pra cá, tá ligado? Ó Aqui assim, ó Perfeito Eu Gente, eu não tenho culpa que esse menino é incompetente, velho Por que que essa porra chamou ela, cara? Não é conteúdo, velho Por que que ele chamou ela? Era pra tranquear, bloquear, sei lá Não tá funcionando minha defesa, chat Eu vou ter que dar de ré Eu vou de ré Eu vou de ré Guardo o escudo Ué Não tô compreendendo A situação Será que eu tenho que fazer ela sair da luz? Eu acho que eu tenho que fazer sair da luz, né, chat? Porque se eu ficar de frente com ela Não tem como ela refletir, né? Não, mano, não faz sentido Não é tão real Mas eu já entendi Tem que fazer ela sair da luz, mano Ó Tem que fazer assim, ó Ó, a gente vem aqui, ó Ó, bota pra cá, ó O que que você acha aqui? Eu acho que aqui tá bom Aqui tá bom Agora Brincadeira que você apontou pra cima Não, esse templo aqui é horroroso, mano Eu juro pra você Esse templo aqui é horroroso Horroroso Não é horroroso É horroroso Vem aqui, caralho Nossa senhora, viu? Falar pra vocês Às vezes a vida Toma na cabeça pra ficar esperta, caralho Deixa eu agrar tudo primeiro É mais fácil, né? Se Deus quiser, ela tá aqui também, mano Cate, ela não tava aqui Cê tá brincando com a minha cara Mate! Oh, vamos lá An Lycord, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Carme ai querida, eu quero pegar esse baú aqui, é controle do caralho, controle do caralho, controle do caralho, esse controle é uma merda cara, melhor você descansar um pouco seu cérebro tá fritando, não, lógico que tá, ah não, não, esse templo é ruim cara, simples, infelizmente, só isso, não tem outra explicação, tá ligado, esse templo é horroroso, velho, não tem nenhuma outra explicação, velho, ah legal, não me mostra mesmo, não precisa saber a melodia mesmo, esse templo é bom, não cara, é muita coisa pra fazer, velho, tem que ficar controlando sem competente, mano, é muito difícil, não é difícil, é muito trabalho, cara, muito trabalho, chat, tamiveira, brápulos 21, mano, se Deus quiser é o boss, mano, eu nem peguei a chave do boss ainda, né, nossa, a gente tá indo agora pro, ó, a sala do boss, mas ainda tem um andar abaixo, tá mostrando, ah, eu tô nesse andar abaixo, tá, tamo, tamo chegando no fim já desse templo aqui, bom, pelo menos a gente tira ele hoje, ah, a sala do boss é ali, tá, e amanhã, se a gente for jogar, a gente já passou mais tenebroso, né, 3, 2, 1, e... foi! Pegamos o otário, vou ter que sair voante pra lá, né, acho que vou precisar desse incompetente, deixa eu sair voante com ela pra cá, então, não, 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 não era, querida, não era pra vir pra cá, louca, vou precisar de você aqui embaixo, que páreo, tá bem que eu trouxe ela, que eu acho que vou precisar dela, preciso, tá, cadê a luz, dessa região aqui? Tá, tá faltando luz aqui, hein, ficou gostante, mano, vamos botar esse espelho no local, Ah, já entendi, minha querida, você vai vir aqui, ó, senta aqui nessa porra aqui, ó, foca essa merda da tua harpa, se você puder, eu nem lembro, velho, será? Não faz sentido, lógico que faz, tem a pôr do ícone da melodia, o jogo aqui também não se ajuda, né, tem o ícone da melodia ali, cara, como que o jogo fala que não faz sentido, tocar ali, né, com dois baús nessa sala, iau! Cachinha, não sei o que eu tenho que fazer, 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 mano Batou uma zéia pro sub, caiu uma zéia pro sub Só acho que faz sentido, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Como é que eu tenho que pensar Preciso raciocinar Tem um botalon ali em cima Não tinha visto, mano Qual que é que eu controlo a ela, eu já nem lembro mais Na moral, velho Na moral Na esquerda nada, direita nada, mano Caraca, meu cérebro foi martelado nesse templo Inferno Inferno Yes 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 Você vai ficar em cima nessa porra aí, caralho Desculpa Tá, 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 tá Já mete no baú ali, ó Tá, tá, aceito, aceito, aceito Imbriar pelos cimbis Ah, nós lock top one from Brazilian Cara, tenho minhas dúvidas hoje O templo aqui tá mexendo com o meu cérebro, mano Caralho Cinquentão Ô, tamo quase full, hein Vou ter que sem querer ver no vídeo do Edu Como é que aumenta a carteira de novo, hein, chat Deve ser alguma outra fonte da fada que eu não achei, né É Caramba, vai ser um rolê empurrar isso, hein Poxa, acho que pelo lado bom A gente vai tirar o pior templo já Esse templo aqui não tem como ter algum pior que esse, mano Se tiver algum pior que esse é mentira, tá ligado Gente, o que que eu faço, cara Fala pra mim Fala pra mim Ah Ah O que que é o vaso? O que que é o vaso? O que que é o vaso? Calma, chat Eu vou pensar Calma, calma Calma, tá faltando alguma coisa que tá faltando atenção Já achei a atenção que faltava Como que eu vou? Ah, acho que eu vou precisar dela Acho que eu vou precisar dela Mas ela pode sair de lá Eu vou precisar dela, chat Eu achei que ela não pudesse sair de lá, né Ah, ela pode Tá permitida pela lei, mano Então tá safe aqui, velho Ó, eu já vou meter pra ela meter Ah, não dá Não, eu tenho que ficar aqui e ela em cima, eu acho, mano Meu Deus, mano Na moral, velho Meu Deus Eu estou prestes a Ah, eu tenho que ficar aqui, velho 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 Nossa, gente Na moral Que templinho, viu? Que templinho, mano Que templinho Teve algum Teve algum templo de Zelda que tiltou a lã assim Não, mas não é difícil esse templo, cara Só é chato ficar mudando de personagem, entendeu? Não é um botão, você tem que ficar cantando a porra da melodia, cara Cara, mas teve o templo do tempo lá Foi no Twilight que tem aquele templo do tempo Aquele lá foi Não vou mentir que realmente Desinteressante Desinteressante aquele lá, mano Aquele lá também foi hardcore, viu, mano Nossa, eu nem lembro direito Eu lembro que foi horrível só Tá, calma aí Aqui a gente vai precisar da mesma situação, mano Então a gente vai precisar dela Não voa, querida Dentro da água Todos são chatos Não, da água é difícil mesmo Não é difícil do ocarina É só complexo, né, mano O meu cérebro, então, é mais fácil do que o normal, né? Olha lá, isso que é chato, ó Eu tenho que ficar Nessa força música das graças, mano Melodia da vontade Que faz eu ficar sem vontade de jogar Essa merda Então, mano, essa churuzbanga pra cá Meta a luzinha Aproveitar que ela tá aqui, né, mano? Já vamos abrir esse barro Aí Agora A gente vem aqui Mete aqui Cancela aqui Eu vou vir aqui Como quem não quer nada Vou meter isso daqui Aí Ótimo, ótimo Não enxergo Perfeito Perfeito E ainda de brinde, mano Aproveitar que eu já tô aqui, tá ligado? Já vou fazer isso daqui, ó Mentira que não dá Cara, mas daqui dá, né? Aí Nice Pronto Já resolvemos dois aqui Agora tem que puxar isso Cara, se Deus quiser, chat É a chave do boss, viu? Se Deus quiser É a chave do boss, mano Pô, vou até salvar o jogo Vai que cracha, né, mano? Melhor, né? Meteu salve, mano Pô, não abri nem o baú, mano Até esqueci Mais uma borboleta Ó, agora eu tenho os 20 Que a mina queria, hein? A gente puxa esse daqui Pra cá Cara, eu sinceramente Não sei nem o que Que eu tô fazendo isso, mas Ah Compreendi agora Agora eu preciso de um aqui E um acolá Quanto custa esse emulador? O que que é emulador, mano? Ela vem aqui Bota aqui Ele sobe aqui E se Deus quiser Alguma coisa vai acontecer Interessante Caralho! Olha, até clareou o dia, mano Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra, amiga Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Cara, tem um baú pra esquerda ali Que eu nem vi, mano Ah, esses bichinhos Não me deixam atacar Eu não sei matar eles Que zerruelas Que zerruelas que eles são Vai ter o Boomer Meu Deus, eu vou morrer Chad, pela primeira vez Eles são imortais Eu não sei Eu não sei Eu não sei Você fica escondido Atrás dessas suas caveirinhas De mer... Gente, eu vou morrer Pela primeira vez Eu vou morrer Não, não, não Sem tuas caveirinhas Não clica, né Seu bosta Gente, eu preciso matar as caveirinhas Eu não sei Eu não sei Morreu A Quark foda-se Mata, mano Cara, ela reviveu Vocês acreditam? Gente, essa caveira Não morre, cara Será que eu tenho que marretar? Posso marretar? Oh Chad, eu não sei matar a caveira, mano Eu não sei matar a caveira, mano Eu já ataquei tudo que dá Será que eu tenho que matar as caveirinhas dela? Mano, não faz nem sentido isso, né Cate, eu não sei matar a caveira, mano Eu já usei tudo Já usei tudo, mano Já martelei Já ataquei flecha de flogo Frejo Gelo eu não taquei, né Será que eu tenho que soprar ela? Às vezes eu tenho que soprar ela Não acredito A única coisa que eu não fiz, mano Chate, era só soprar a caveira, mano Graças a Deus Eu vou pegar a chave do boss Eu nem acredito nisso, mano Caralho, foi uma hora nesse templo aqui, hein Pelo amor de Deus Imagina se não leu Pior que eu não li, mano Pior que eu não li Juro, mano Lara, briar pelos 11 Spectrum, briar pelos sub Já para atômico Dá uma vidinha aqui para o pai Não? Dá uma vidinha para o pai? Aí, obrigado Cara, agora imagina o quão fácil vai ser o boss dessa fase aqui, mano Onde é que ele está falando que tem um baú aqui, mano? Cara Olha que tem um baú aqui Ah, talvez 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 Yeah Não Não, 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 não Não, 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 não Cate, eu não preciso desse baú, mano O que é? Tem que tacar fogo nesses bagulhos? Live hoje até 3 da manhã, não Ah, esse daqui é o último templo Eu já estou no boss, mano É só ir para o boss agora Cara, era melhor eu ter feito um por vez isso, né Mas como eu sou incompetente Eu fiz todos de uma vez mesmo Tá, um foi Tá bugado Quase, quase Alan Vai Alanzinho, vai Alanzinho Acabou, 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 acabou Pronto, pegamos os últimos baús Último E não deve ser nada demais, né Porque nem era principal Esse é um mapa Bianca, abriu a plus 10 Muito obrigado Alan, live essa hora O que rolou? Rolou esse templo, mano Que era o Açaideira E aparentemente é o templo mais difícil do mundo Não, mas agora acabou Agora acabou, agora acabou Agora, agora se Jesus Cristo quiser É só matar o boss e GG, mano Já peguei a chave Como que eu vou levar essa periquita pra lá, mano? Eu não vou ter que controlar ela e fazer ela voar, né Ah, você tá brincando comigo Pronto, gente Chegou todos os baús Cara, se não peguei, não vou pegar É a mais pura verdade que eu posso falar Mas peguei a maioria Se faltou, faltou uma Ela segue eu se eu pedir pela Cara, o que eu vou fazer com essa mina, mano? Se ela não sobe Eu não vou ter que controlar ela e fazer ela voante, né Se eu não ficar louco hoje, mano Eu não fico nunca mais Pronto, chat, tá acabando, tá acabando agora Não existe cerejinha tomate? Mano Ô, Wendel, é você o cara do tomate cereja? Ou alguém falou isso? Porque é a vigésima quarta vez que eu leio alguém falando de tomate cereja hoje, velho Pelo amor de Deus O que aconteceu, mano? Eu não aguento mais essa porra Ou você é criador de tomate cereja? Porque eu não tenho explicação, mano Se for você que só fica falando isso, mano É o Ed? Ah, tá Ah, obrigado, gente Agora eu entendi É que eu não aguento É que eu não vejo comercial na Twitch Eu tenho Twitch Turbo Então eu não vejo nenhum comercial em nenhuma live, mano Então eu não sei qual é o comercial, tá ligado? Não sabia O cara tá, mano Todo mundo falando isso Tô ficando louco já, cara Pronto Pô, até babei, hein Meu tecladinho já tá com cuspinho Ele mudou de humor na hora? Ah, porque eu não tô com raiva de verdade quando eu falo assim Só entretenimento Ah, não, mano Moral, velho Ah, não Nossa, quanto tempo pra matar esses Teletubbies aí, velho Nossa Tá, eu preciso colante na Light aqui Tomar a primeira pra acordar Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu simplesmente não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Tá, não tem explicação, mano Ah, dá pra levantar? Tá pra levantar, chate. Eu não sabia, cara. Eu não sabia. É meme, cara? Ela lembra... Cara, eu tô em live há 12 horas já, né, cara? Tem que dar um desconto pro pai, não? Não rola, não? Porra, eu esqueci que eu tinha pegado o bracelete da força, mano. Eu nunca ia levantar, eu juro pra vocês. Eu juro, eu nunca ia levantar. Ixi, tá chupando. Eu tenho que botar a botona? Vai, vira igual o Mario matando o Bowser. Toma. Tá, tá, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Nossa, tomei fogaréu, grátis. Não! Não! Caralho, velho, não acaba esses bichos, não. Eu não sei. Não é possível, não acaba, não acaba, mano. Apagou a luz, apagou a luz, apagou a luz, apagou a luz. Nossa, essa foi no esmilinguido, hein, mano. Mano, se Deus quiser, acabou. Pô, falta dois bichinhos. Ah, você tá brincando comigo, mano. Você tá brincando comigo. Você está brincando comigo, velho. Não, agora não. É impossível não acabar agora. É impossível confirmado, mano. Ah, tá. Agora acabou, gente. Agora é impossível. Morreu, né? Foi rápido essa dungeon. Quase achei que tava assistindo um vídeo de speedrun. Não foi! Foi rápida, mano. Coisa rápida, mano. Nossa! Ai, rápido. Foi rápido, mano. O que o meu corafoda se tá ali? Pode olhar, eu preciso de mais carteirinha, hein. Mais um coração. Comentário da mãe dele, caralho, cara. Não. Bom, chat. Falta só uma dungeon pra gente zerar o jogo, né? Não, menina. Esqueci ela, mano. Quase fui embora sem. Ó, a esparada tá mais forte, hein. Toca. Ou... Eu... 受 lernen com essa 오�awaya. Ah, ela morreu Já tava morta Ó As preces da sacerdotisa da terra devolveram a espada mestra e parte de seu poder Falta pouco pra recuperar toda a força de uma autêntica espada mestra Link, sua espada ainda não recuperou completamente o poder de repelir o mal Para isso, é necessário que alguém ore também no Templo do Vento É, falta o corote, né, mano? Link, essa luz te levará à superfície Procure o sacerdote do Templo do Vento Continuarei orando Depressa É o corote, né, mano? Mano, eu tenho que achar o corote Link Komali Cuide dele pra mim O templo era esse? O templo do cu do mundo, velho Não tem outro nome pra essa porra Marconi Zé pelos 28 Na moral, velho Impressionante esse templo aí Impressionante, tá? Vou falar com o dragônico aqui do rei navio Não vai falar comigo, não? Para que a espada mestra recupere toda a sua força, você deve guiar o novo sacerdote até o templo Só assim, é Bom, a gente sabe, né, quem que é o sacerdote Mas a gente só precisa achar Mas enfim, chá, GG por hoje Não vai falar com o que é o sacerdote, né, quem que é o sacerdote, né, quem que é o sacerdote?